Na Braskem, a inovação é essencial. Tem papel central na estratégia e na gestão da companhia. Buscamos sistematicamente novas soluções para tornar nossos clientes mais competitivos e para superar os desafios trazidos pelas novas demandas da sociedade. Consideramos que a inovação está fundamentalmente associada às ideias e, em consequência, às pessoas. Somente em 2010, o número de pesquisadores e técnicos trabalhando para a Braskem saltou de 190 para cerca de 240. A companhia estabeleceu novas parcerias com universidades e entidades de pesquisa e, internamente, assumiu o desafio de aumentar exponencialmente a formação e atração de pesquisadores. No final do ano, acumulava mais de 400 patentes depositadas. A Braskem, desde o início, procurava uma oportunidade para fabricar um biopolímero. A ideia surgiu resgatando uma tecnologia antiga que a Braskem já dispunha no passado, na unidade de solda-cloro, que usava o álcool para produzir eteno, para produzir o PVC na época. Resgatando essa tecnologia, primeiro construindo uma planta piloto e, depois, levando até o projeto de imunidade industrial, a Braskem mostrou ser possível fazer o polietileno, o polietileno exatamente igual ao que a Braskem já produz hoje, a partir de uma matéria-prima 100% renovável. A principal vantagem é a redução das emissões de gás carbônico. Clientes que têm como meta a redução de emissões de gás carbônico, isso daí são as principais empresas do mundo, eles têm um meio efetivo de reduzir, principalmente nas suas embalagens, usando o plástico verde da Braskem. Em nossos laboratórios, contamos com equipamentos para simular os processos industriais dos clientes e desenvolver as possibilidades das resinas que fabricamos. Criamos novos produtos, desenvolvendo aplicações inéditas do plástico nos mais variados segmentos. Com benefícios para todos, do fabricante ao consumidor. Para gerar inovação, é fundamental criar um ambiente que permita e incentive a tentativa, valorize as ideias e que esteja aberto, inclusive, ao insucesso no caminho. Essa é a prática da Braskem, que investe nas pessoas para encontrar hoje as soluções que estão à frente dos nossos clientes, consumidores e de toda a sociedade. Legenda Adriana Zanotto